Por conta do aumento no número de acidentes, um trevo será instalado em um cruzamento perigoso da região central, viu? Então, mais um recado importante aí aos motoristas, para ficar bem atento a essa mudança. Quem chega para contar para a gente agora é a Isabela Correia. Isabela, muito boa tarde. Que local é esse, então? Eu falei de área central, mas você está aí para explicar bem certinho, né? Estou sim, Sabrina. Boa tarde para ti e para todos que nos acompanham. Nós estamos aqui no bairro Saguassu. Vocês conseguem ver ao fundo o movimento dos carros que passam na rua Dona Francisca, no cruzamento com a rua Itaiópolis. É por aqui onde a Prefeitura faz essas alterações, essas mudanças, não mudanças, mas essas obras de melhoria aqui nesse trajeto. Qual que foi a preocupação da Prefeitura? De acordo com informações do próprio município, esses carros que estão descendo da rua Itaiópolis, na hora de fazer o cruzamento, causam acidentes com quem vem da rua Dona Francisca. E o que está sendo feito, então, no momento? A gente consegue ver ali à frente esse canteiro que foi feito pela CEINFRA. Já começou na sexta-feira, a gente esteve aqui de manhã bem cedinho, onde a gente viu os trabalhadores finalizando ali esse trabalho de construção desse canteiro, desse meio fio. E ali à frente a gente consegue ver mais um trajeto que está com cones, recebeu uma camada ali asfáltica, também para melhorias. E mais à frente a gente vê o movimento dos carros que seguem na rua Dona Francisca um pouco mais à frente. De acordo com informações da própria CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura, Agora, quem descer da rua Itaiópolis não consegue mais virar, cortar a rua e, por isso, então, eles acreditam que vai diminuir o número de acidentes, porque antes esses carros poderiam descer da rua Itaiópolis e seguir reto, fazendo esse cruzamento. E agora, então, com esse canteiro alemão que está sendo criado por aqui, eles deverão seguir reto pela rua Dona Francisca e não mais cruzar aquela rua à frente onde há uma rua que é de menos movimento. Tudo isso para tentar evitar ao máximo esse cruzamento que acontece por aqui. A gente consegue ver que até agora, no momento, até que o trânsito está bem tranquilo. Nós estivemos aqui de manhã mais cedinho, entre 7 e 7h30, também o trânsito estava bem parecido. Mas quando chega um pouco mais na hora de pico, o pessoal saindo do serviço, indo almoçar ou depois retornando aos trabalhos, aí sim se concentra o maior número de carros, de veículos e, de acordo com a Prefeitura, é aí que acontece esse problema. Então, o trabalho da CENFRA já foi concluído, agora até o finalzinho desta manhã. Agora fica com o serviço de outra secretaria, fazer a pintura do local e também colocar a sinalização, tanto vertical quanto horizontal. A previsão é que esse trajeto aqui fique completamente concluído até quarta-feira. Essa é a previsão inicial da Prefeitura de Joinville. E, é claro, a gente vai seguir acompanhando e ver se essa medida vai trazer resultados ao trânsito aqui de Joinville e, principalmente, à segurança dos motoristas de toda a nossa cidade. Volto com você, Sabrina. Verdade, Isabela. Até porque esse trecho aí, esse cruzamento, realmente é muita confusão. É motorista que vem da Itaiópolis, Dona Francisca, o pessoal que está descendo também, ou da Zona Norte, ou ali do Saguassu, Iririu. Então, quem sabe, possa vir ajudar. A Isa até falou que está tranquilo o trânsito. Férias escolares, né, Isa? Acredito que esse movimento também fique mais tranquilinho. Mas está aí, ó. Na prática, mostrando bem como vai funcionar, como vai acontecer. É um trecho que é muito fácil. Tem muita gente que passa por ali, né? Para quem está atrás do fórum da Dona Francisca, quando vai chegando no cruzamento com a rua Itaiópolis, já vai se deparar com essa novidade. Tem sinalização, dá uma reduzida boa para entender um pouco mais o que está acontecendo ali. E tudo, claro, com muita sinalização para ajudar o motorista. Obrigada, Isabela. A qualquer momento, volta a conversar ao vivo aqui com a gente. Informação ao vivo é prioridade. A qualquer momento, ela pode voltar a conversar mais com outros assuntos.